Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja tendo um excelente início de mês de maio, hoje o dia primeiro, né? Sou Wagner Zil, uma alegria muito grande estarmos mais uma vez aqui, passarmos mais um mês juntos, meditando naquilo que o Senhor tem a nos dizer, através da meditação diária Maravilhoso Deus, escrita pelo pastor Emílson dos Reis. Bom, hoje, primeiro de maio, eu acredito que você esteja aí tranquilo, né? Feriado, dia do trabalho, mas quem sabe você esteja também trabalhando, no dia do trabalho, né? Se isso está acontecendo, é porque a sua função, assim, é extremamente importante, o seu trabalho é um essencial, né? Nós não podemos ficar sem ele. Muito obrigado pelo seu empenho. Vamos lá então, a meditação de hoje, o título é Desafios da Missão. O verso bíblico está em Romanos 1, 14 e 15. Diz assim, Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho. Pela graça de Deus, o Evangelho nos alcançou e mudou completamente nossa vida. Somos novas criaturas e estamos sendo transformados à imagem de Cristo dia a dia, pelo Espírito de Deus. Seu plano, porém, é bem maior. Inclui salvar outras pessoas por nosso intermédio. O que podemos fazer? Primeiramente, temos que reconhecer nossa responsabilidade. Somos devedores. Recebemos o Evangelho e precisamos repassá-lo, sabendo que tudo deve ser realizado pelo poder de Deus. Por isso, é necessário orar. Precisamos orar em favor de todos que se empenham em evangelizar. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, com suas muitas instituições e as sociedades bíblicas espalhadas pelo mundo, são bons exemplos. Também devemos orar em favor daqueles que estão sendo evangelizados para que deixem o reino das trevas e ingressem no reino de Cristo. Podemos espalhar a palavra, ensinando tudo aquilo que Cristo ordenou, cuidando para não modificar nem descaracterizar a mensagem que inclui seu amor, mas também sua ira contra o mal. Falar de sua graça, mas também de sua justiça, é imprescindível ainda descobrir e desenvolver nossos dons espirituais, com os quais realizaremos uma variedade de ministérios que abençoarão muitas pessoas com a salvação. A Igreja deve enviar missionários, como aconteceu com a Igreja Primitiva, e fazer uso de estratégias missionárias. Paulo agia desse modo. Em qualquer lugar onde o Espírito de Deus o guiasse, sua estratégia inicial era alcançar as sinagogas. Somente depois ele pregava aos gentios, ajudado pelos judeus conversos. É necessário ainda dar suporte aos missionários, a exemplo dos filipenses que contribuíram com suas finanças para que Paulo realizasse sua obra missionária. Se agirmos desse modo, poderemos contar com as promessas de Deus. Teremos a constante presença de Cristo e participaremos do término da pregação do Evangelho. Veremos então uma multidão vinda do Oriente e do Ocidente, de toda nação, tribo, língua e povo. Pessoas eternamente salvas no reino de Deus. Se você puder, assim como está, vamos orar, feche seus olhos. Paizinho querido, muito obrigado, Senhor, porque mais um mês se inicia e nós começamos este mês na presença do Senhor, buscando as Tuas orientações através da Tua Palavra e também das meditações. Abençoa cada pessoa que está neste momento aqui, assistindo ou ouvindo este conteúdo, esta mensagem tão importante para os nossos dias. Abençoa também a cada um nas suas necessidades, os pedidos de oração que são feitos aqui, Senhor, a cada dia. Atenda-os conforme a Tua sabedoria e graça. Em nome de Jesus. Amém. Bom, você já sabe, né? Já estamos aí há três, é o quarto mês, né? Quinto mês já falando sobre isso, né? Compartilhar os conteúdos, as mensagens para que mais pessoas sejam abençoadas assim como nós estamos sendo. Até amanhã. Não se esqueça de deixar aqui nos comentários os seus pedidos de oração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.